Se você adora um blazer, provavelmente você vai amar esse vídeo porque eu vou dar mais de 20 ideias aqui pra você montar looks com blazer e ter mais opções, mais variedade e conseguir visualizar mais possibilidades de looks com essa peça. Oi mulher, aqui no canal eu falo tudo sobre o mundo da moda, imagem, estilo, universo da mulher como um todo. Então se você gosta desses temas, já se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo que eu trago por aqui. Porque eu tô sempre trazendo esse tipo de conteúdo, principalmente na parte aí de montagem de looks, que é o que interessa muita gente. E curte o vídeo pra não se esquecer porque isso me ajuda muito aqui na plataforma a continuar criando mais e mais conteúdos, tá? Bora aqui falar sobre essa peça que eu considero uma peça super moderna, super coringa. Lembrando, gente, a Alfa e a Tari, ela vai continuar agora nesse ano de 2023. Não saiu de moda não, ela continua firme e forte. E pra mulheres do estilo contemporâneo como eu, que eu adoro uma alfaiataria, vai amar todas as composições que eu vou mostrar aqui. Todo mundo sabe que o blazer, ele deixou de ser uma peça super formal, né? Que a gente utilizava só no ambiente de trabalho. Ainda mais aquele estilo terninho, né? Que era muito utilizado, é um blazer um pouco mais curto, né? Aquele blazer alongado, que é o que a gente utiliza hoje, que é um blazer mais moderno. Então, ele deixou de ser aí uma peça pro trabalho e hoje ele se torna até uma peça casual. E aí, gente, eu vi aqui as possibilidades. Eu vou olhando aqui pra baixo porque eu tô vendo as imagens que eu vou colocar aí pra vocês. Então, vamos ver aqui a primeira imagem. Porque eu coloquei três possibilidades com a calça jeans. Gente, a calça jeans é uma forma de deixar o look um pouco mais moderno, mais contemporâneo. É exatamente essa brincadeira aí da peça mais formal e da peça mais casual, né? Que o blazer é formal e a calça jeans é casual. Eu mostrei aí pra você três possibilidades que você pode optar. Pode utilizar a calça jeans com tênis, pode colocar um escarpão, pode colocar um mocassim. Tudo aí vai depender de qual é o seu estilo, né? De sapato, principalmente. O nosso estilo define muito pelo sapato. E quando a gente muda o sapato, como vocês viram aí nas imagens, muda a produção e muda a ocasião. Num ambiente de trabalho, você pode ir com escarpão. Num ambiente de trabalho também, você pode ir com mocassim. Ou até um passeio no shopping, pode colocar um mocassim. O tênis já entra aí num ambiente um pouco mais casual. Você pode aí multiplicar os sapatos e fazer essa brincadeira do blazer com jeans. Esse aí é o mais comum que a gente vê muito hoje em dia. Outra possibilidade é você utilizar com a pantalona. Gente, essa daí, eu tinha uma amiga que não gostava e hoje ela só usa com a pantalona. Depois que ela começou a ver inspirações, começou a visualizar esse conjunto de peças, ela começou a gostar. Eu coloquei aí na imagem pra vocês o blazer com a pantalona, que você pode tanto usar com a blusa mais sequinha na parte de baixo, como um body. Esse daqui meu é um body, ó. Eu gosto muito desses bodies, porque eu utilizo sempre com um blazer por cima. E também você pode utilizar com cropped, né? Coloca a pantalona, coloca um cropped e coloca aí o blazer. Nessa segunda composição aí do blazer branco que vocês estão vendo, ela colocou um cropped porque já tá tudo muito fechado. Ela colocou o tênis, a calça, o blazer, então tá tudo muito fechado. E o cropped veio aí pra trazer um pouquinho da pele, mostrar um pouquinho de pele na composição do look. É interessante você sempre mostrar um pouquinho de pele. Se você tá com a blusa um pouco mais fechada aqui, você coloca algo mais aberto na parte de baixo ou coloca um cropped, tá? Um cropped fechado, né? Porque quando a gente cobre tudo, às vezes não fica muito legal, fica tudo muito fechado. É interessante sempre mostrar um pouquinho de pele. E já nesse look aí do blazer laranja, ela colocou, né, a blusa mais sequinha, tá tudo muito fechado. Mas nos pés ela colocou uma sandália Gisele que mostrou aí um pouquinho de pele ainda assim, né, nos pés. A próxima composição é você utilizar com a calça de alfaiataria. Essa daí poderia ser mais clássica, mas como é que você quebra essa pegada mais clássica, né, de duas peças clássicas, que no caso é o blazer e a calça de alfaiataria? É você colocar um sapato mais moderno. No caso dessas duas imagens aí que tá aparecendo pra vocês, uma colocou a papete, uma papete bem diferentona, bem moderna, bem casual. E a outra quis deixar formal, mas colocou um mocassim, que é um sapato muito mais moderno do que um escarpão, que é mais clássico. Essas duas possibilidades também podem entrar aí como ideia, né, pro seu estilo você adapta aí a que fica melhor pra você. Outra possibilidade é você utilizar com a leg. Gente, colocar uma leg, uma t-shirt, um tênis ou um mocassim e aí vem com blazer, traz um estilo pra produção que vocês não imaginam. Imagina, é uma das melhores composições e eu gosto muito dessa composição, principalmente no inverno, né, que você coloca ali uma coisa mais sequinha na parte de baixo. Aí vem com blazer na parte de cima pra ficar mais estiloso, ficar até elegante. Então eu gosto muito de fazer essa brincadeira de peças casuais com peças formais. Aí a possibilidade pra vocês se inspirarem. Outra que eu também gosto muito, eu falei até num vídeo que eu já gravei aqui no canal, que foi essa composição aí do biker short. Um topzinho, um cropped e aí vem com blazer por cima. Gente, fica muito bonito, fica muito estiloso. E ainda mais quando você pega uma composição sequinha na parte de baixo, aí você vem com blazer por cima, fica maravilhoso além do conforto. Ainda falando de shorts, né, eu falei do biker shorts, agora a gente tem a composição com short jeans. O short jeans também é uma possibilidade. Duas peças básicas, short jeans, t-shirt, vem com blazer, coloca uma rasteirinha, coloca um tênis, né, dependendo de qual o sapato que você quer utilizar. Fica maravilhoso, até com salto fica maravilhoso, gente. Aí mais uma possibilidade. Outro short também que pode entrar nessa composição com blazer é o short de alfaiataria. Óbvio que ele não poderia faltar. Percebe como o blazer vai caber em todos os shorts? Tanto no biker shorts, que é esportivo, como no short jeans, que é casual, como no short de alfaiataria, que é elegante. Você pode deixar a composição elegante, trazendo também um sapato elegante, como nessa imagem que eu coloquei pra vocês aí. Ou então vocês poderiam, no lugar desse sapato, colocar, que nesse caso aqui eu acho que é uma sapatilha ou é uma mule. Você poderia colocar um tênis, um mocassi, coloque o sapato que tem mais a ver com você. E aí vai trazer esse toque de personalidade. Agora vamos entrar na parte das saias. Tanto no modelo de alfaiataria combina, como no jeans também. Fica lindo o short, uma saia jeans, que nem na composição que vocês estão vendo. Né? A saia jeans, uma t-shirt, o blazer e o tênis fica maravilhoso. Como também na saia midi, tanto ela um pouco mais fluida, mais romântica, como na saia um pouco mais sensual, né? Mais justa. Você pode, assim, colocar o blazer. Isso aí fica uma produção muito, muito estilosa. Não é qualquer pessoa que utiliza, né? Essa brincadeira aí da saia com blazer. Algumas pessoas têm receio, né? De misturar a saia com algumas peças. Agora sobre a saia longa. Será que também combina com uma saia midi, com uma saia curta que eu mostrei aqui? Combinar combina. Porém, fica muita coisa, né? A saia longa, geralmente, ela é mais fluida. Então, quando você coloca um blazer que dá um pouco de volume na parte de cima, fica volume na parte de cima e volume na parte de baixo. Se você acinturar bem, colocar, pode até fechar o blazer e colocar o cinto. Ou se seu blazer for mais acinturado, aí até fica legal. Mas o que eu acho mais interessante é um blazer cropped nessa composição. E aí você pode colocar com um topzinho, né? Pra ficar aparecendo ali um pouquinho de pele na parte de cima, já que a parte de baixo tá toda coberta. E aí montar mais ou menos uma produção como essa aí na inspiração que eu mostrei. E vestidos, combina? Com certeza combina, gente. Até com vestido floral combina. Essa primeira composição que eu coloquei aí pra vocês, né? Com tênizinho. É um vestido floral. E aí ela colocou o blazer como terceira peça. Outra opção também, vestido midi. Entra muito bem na composição. Seja no verão, seja no inverno. Aqui ela colocou com a bota. Ficou maravilhoso. O vestido longo também entra. Mais um vestido com fenda, né? Que nem aí na imagem. A mesma história aí da saia longa. Se for cobrir demais. O interessante é que tenha pelo menos um pouco de pele à mostra. Coloca aí um vestido com fenda aqui, ó. Entra com certeza. E por último, uma composição que muita gente revira assim os olhos na hora que vê. Não sabe se veste. É uma produção realmente muito estilosa. E que eu já usei. Que é você colocar o cinto. Eu acho que eu acabei de falar, né? Colocar o cinto por cima do blazer. Gente, fica maravilhoso. Olha só essas composições. Eu mostrei aí com short. Eu mostrei aí com saia. Eu mostrei com calça. Também com todas as partes de baixo que eu falei aqui. Você pode fazer essa composição com o blazer fechado e o cinto. Eu acho que fica super elegante. E ao mesmo tempo fica estiloso. Se você aí gosta de inovar nos seus looks. Pegue o blazer que tá no seu guarda-roupa. E faz essa composição. Que você com certeza vai arrasar. Agora me conta aqui nos comentários. Qual dessas composições vocês gostaram mais. Qual vocês se identificam mais. Qual dessas entram melhor no seu estilo. Tá? Me conta aqui pra eu conhecer um pouquinho vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.